é minha gente olha saca leva para um não arruma leva para outro não arruma tentar comprar não encontra na luta aqui né agora vou em outro torneiro ver se alguém se habilita a arrumar esse alternador aqui pesado hein ou cruz a gente vai conseguir vencer se Deus quiser vamos lá para o próximo isso aí pessoal desmontei ali né o tal do induzido né a gente levar lá para o torneiro para a gente tentar arrumar essa bagaça aqui é agora é a saga do alternador oh meu Deus do céu fui já em três torneiros nenhum faz arrumei um a um falou não desmonta lá entra para mim aqui traz lá para mim ver vamos ver se ele vai arrumar essa bagaça vamos lá vamos pegar a pecinha aqui né tá aqui ó feita já né perfeito enchimento aqui no eixo dela vai entrar aqui agora vamos ver se não mais problemas né é meu amigo pecinha no torneiro para ela colocar na combosa agora né ver se fica bom agora assim que vai pegar né colocação da bichona aqui de volta bora lá é isso aí aqui pessoal acabei de pegar peça ali né já tá feitinho aqui a parte que precisava fazer agora eu preciso trocar algumas peças dela é vou mostrar para vocês que peça é essa vamos lá no lado bom da outra peça para gente ver se vai ter essas peças que é bom trocar agora uma delas é o rolamento que tá bugado e a outra é um negócio aqui de cobre que eu vou ser o nome daqui a pouco eu vou falar o nome para vocês espera aí vamos ver se a gente já dá uma geral nesse negócio para não ter mais dor de cabeça né isso aí estamos na avenida julio marques luz é julio marques luz essa avenida aqui pessoal tem de tudo tudo que você precisa do seu carro tem aqui uma avenida que tem ar-condicionado tem pneu tem balanceamento tem rodas tem escapamento é uma maravilha você caiu nessa avenida aqui julio marques luz marcelo alagoas jatiuca você tá bem servida amigão é aqui que fica marimbum do auto peça também que é muito disputado sempre lotado também uma uma auto peça que vende tudo para o seu carro e eu gosto de comprar aqui porque aqui é certeza que vai ter quase tudo mesmo carro antigo assim como a combi sempre tem peça está aqui logo na frente né baribum do auto peça hoje graças a deus não sei se é por causa da chuva não tem fila porque aqui tem fila direto amigão é pessoal aqui de marcelo quase toda vem peso aqui estamos chegando aqui ó não tem fila para o lado de fora mas o balcão está lotado vamos lá ver se a gente encontra nossa peça que a gente precisa então eu vou precisar o seguinte é o rolamento que é platicar e esse negocinho aqui eu não sei o nome desse negócio aqui disse que isso aqui é importante ele está muito fino é onde passa o carvão da escova né e eu vou ver se tem para comprar se tiver hoje eu vou fazer tudo certinho para não ter problema depois de cabeça né vamos lá ver se tem essa bagaça olha o prejuízo olha o prejuízo foi esse que ontem aqui ó sem pila pegado no lixo fui tirar ali quebrou quebrou aqui ó esse pedra aqui não vale nada vou comprar uma de ferro porque esse aqui já era já está vindo aí para trocar tudo o bró já está chegando a pessoa terceiro em 10 dias mole é isso aí pessoal eu ia comprar a polia lá no marimbondo mas para minha sorte eu encontrei o eletricista que desmontou e vai montar o motorzinho para mim e ele falou rapaz vai não não compra não só vende peba aqui peba né o capeta ditado popular né coisa que não presta vai em outro lugar para indicar para você que lá tem de ferro original então eu tô indo ali no trevoto peça comprar né outra polia porque essas que eu tô comprando meu deus do céu você assopra ela quebra rapaz nunca vi igual já tava gostando 400 conto de polia e sem andar em escalduro ela entrou muito justinha e depois para sair amigo tinha que dar umas pancadinha e eu dei umas pancadinha pancadinha hein e ela já desmontou então tô indo lá comprar outra polia beleza pessoal vamos lá essa é a polia verdadeira ó original de ferro de aço é umas vagabunda que não vale a pena é aletada ela é assim ó aletada né é aletada ó a mais aberta para ventilar melhor né aí viu gente vamos lá bom o jegão já montou aqui o motor isso aí né vamos embora montar lá na combose para ver se vai prestar agora essa bagaça isso aí pessoal vamos lá retornar para o escritório né para montar essa bagaça aqui é o trem que pula pensa num trem que deu trabalho e eu e tá dando né que tem que montar a bagaça ainda esse é o grande problema mas o jegue me deu umas dicas e falou rapaz você sobe lá o aquela lata lá atrás dá uma torcidinha que vai entrar aqui nem manteiga tomara deus que ele tenha razão tomara que entra com uma manteiga mesmo né bom ele é experiente nisso já montou várias então acredito que com essa dica de ouro que ele me deu eu acho que vai facilitar bem eu instalar essa bagaça aqui tomara deus né que para tirar meu amigo deu um trabalho medonho hoje é sabadão tempo aqui chuvoso pra caramba vamos ver né se vai dar tempo de colocar hoje já é meio dia e tralala lá já se vão três dias bater em cima desse alternador três amigão mas graças a deus deu certo o cara fez o trabalho lá ficou bom quando chegar no escritório eu vou mostrar para vocês o trabalho do torneiro gostei fiquei satisfeito entrou justinho que só vamos lá embora só aí cheguei cheguei pessoal acabei de chegar aqui no escritório pessoal o negócio é o seguinte foi doído foi penoso mas aqui a peça é só aqui ó montadinha original e eu vou explicar um pouco a história dessa peça aqui eu achava que qualquer alternador hoje você viria na Kombi desde que fosse da Kombi mas não é pessoal tem as amperagens né então essa aqui é 51 fui procurar outros para comprar porque eu achava que era mais viável comprar uma outra peça do que arrumar essa até porque eu estava tendo dificuldade de achar um torneiro para fazer a peça aqui e eu falei vou procurar uma para comprar e anda 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 achei eu ficava feliz ia ver a amperagem 35 45 45 e tem que ser 51 né para gerar energia legal e funcionar a bagaça bom depois de tanto andar achei um bendito de um torneiro falou eu faço eu faço vou ver aí que mesmo confiar dele que não falou com tanta firmeza assim né mas eu falei bom seja que deus quiser né fez gostei ficou bom vocês lembram como é que estava o rasgo estava muito grande né como vocês estão vendo na imagem o rasgo estava reganhado e a chaveta ali não ficava legal estava quebrando a peça a peça é um caso a parte que eu vou contar daqui a pouco sobre a polia e aí o torneiro foi fechou como funciona isso gente pega a peça enche de solda ali fecha o buraco depois faz um novo buraco no tamanho da chaveta é esse é o procedimento beleza gostei ficou bom ficou bem justinho mesmo eu acho que vai dar legal em relação a polia gente tinha comprado uma polia coloquei quebrou eu comprei outra polia coloquei quebrou e essa polia quando eu fui eu fui tirar que eu saí do torneiro com a polia e quando eu fui na outra peça marimbondo que eu fui tirar a polia porque precisava ver o número do rolamento para comprar quebrou a polia mas quebrou como luiz eu preciso dar uma batidinha na polia assim para soltar né que estava tão justinho ali no eixo que quando eu bati bati devagar viu pessoal a polia quebrou e olha como deus é bom como deus é bom chegando lá quem encontra lá o jegue é nem me pergunto com o apelido jegue gente jegue é o rapaz que é o eletricista que desmontou para mim o motor para tirar o eixo para mim levar para o torneiro e chegou lá tá o jegue na fila comprando peças também aí para o jegue ó quebrou rapaz aqui não sei o que falou vou pegar a peça ou eu falo não luiz isso é bagaceira isso aí não vale nada você vai lá na na auto peça trivo e compra lá uma de ferro mas tem diferença não tem gente sempre tem que ter um idiota besta igual eu aqui para passar por essas dificuldades para ensinar você você tem conta não se um dia tiver problema na polia compre a de ferro não compre outra marca depois que inventaram a tal da china né a tal do paraguai só vem coisa bagaceira chegando se comprava um produto qualquer produto se comprava antigamente durava uma vida cara para quebrar meu deus do céu não quebrava nunca hoje em dia tudo descartável então tem que saber onde compra e comprei essa belezura aqui ó acerta de ferro aqui o meu tá nessa peça aqui ó nesse pedaço aqui ó que quebra essa aqui vai quebrar não porque ela é de ferro amigão essa é da boa e diz o rapaz também que essa aqui é diferenciada porque ventila quando gira assim enfim essa é boa essa não vai quebrar nunca mais se deus quiser então vai comprar uma polia fala assim o amigão quero uma polia de ferro você tem não não tem só tem segunda linha segunda linha é o nome que eles dá para as bagaceiras inventar um nome bonito né segunda linha é o falsificado é o mal feito é o bom mesmo é a primeira linha é o de ferro é o bem feito o outro com certeza mais cedo mais tarde a vida útil esse produto segunda linha são menor você vai ter dor de cabeça e eu prefiro uma coisa mais a que a gente não é caro não sei o que só se você for ver né o original pelo pela segunda linha ela vai quebrar mais rápido vai quebrar mais rápido então às vezes dependendo do preço o original o custo-benefício é melhor gente você não vai ter dor de cabeça tão cedo você entendeu a uma polia de não custa cem reais a outra custa por exemplo oitenta valor muito pouco a economia eu acho que eu falo né no estado popular aí quando minha burra não vale a pena comprei a polia polia de ferro coroa fiquei felicíssimo de ter encontrado o o o o o o o o que me deu essa dica legal pessoal bom eu não vou montar hoje porque tá chovendo aqui mas só o couro tá comendo tá desabando em água o o o o o o estado aqui então vai ficar para amanhã beleza pessoal estamos aqui no lugar aberto como não sabe não não tem como trabalhar na chuva né e eu vou colocar amanhã vou-se embora curtir a minha nega velha curtir os meus cachorros descansar um pouquinho e amanhã tem mais fiquem com deus beijo no coração e até amanhã e aí e aí e aí e aí